Bom, sim, a forma de jogo do rival, o que nós queríamos era ter atenção nos dois jogadores grandes que eles têm na frente e neutralizar tudo isso. A gente tinha uma intensidade e, lamentavelmente, no primeiro tempo, por causa de dois erros, levamos dois contra-ataques e eles fizeram dois gols. E toda a intensidade tática que tínhamos tentado com a entrada de Elísio Escobar foi neutralizada por isso. Mas, apesar disso, no segundo tempo mostramos que a equipe jogou com boa ordem e, no nosso melhor momento, o árbitro nos tirou um pênalti legítimo e que tinha que ter expulsado o goleiro. Poderiam estar dois a um, mas isso não aconteceu. E depois erramos e o Peru fez o terceiro e não conseguimos mais ir para frente. Eles conseguiram fazer esses três gols. Chegaram duas ou três vezes mais. Mas a gente dominou todo o segundo tempo e poderíamos ter alcançado algo a mais. Tivemos várias jogadas de bola parada para marcar. Tivemos até em pelota parada várias jogadas como para poder convertir. E com o tempo. Cabeça o tempo. Tivemos uma torta.